ar-condicionado gelando, 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 tá 22 graus e meio, já falei que o pulse com 22 graus e meio, ele tá congelado acho que eu passei a entrada bom, a boa nova aqui, usando o fastback aqui em Peruíbe, o tempo todo com o ar-condicionado ligado full time, parou de fazer o barulho no ar do nada aqui, parou, então devia ter alguma coisa presa mesmo no ar-condicionado e tá tudo funcionando a contento, eu ia, eu já tinha ligado inclusive pra companhia pra autorizar a reparo, mas tá tudo funcionando bem aqui e eu deixei de, eu desmarquei, eu ia arrumar aqui em Peruíbe mesmo mas tá tudo funcionando perfeitamente bem, gelando bem aí então, eu tinha falado nenhuma intercorrência mecânica, mas tinha um ar-condicionado mas agora tá tudo funcionando bem mesmo já falei pra vocês, e outra boa característica do fastback, sem dúvida é o consumo 11,5 km por litro agora entrou na reserva, mas demorou pra entrar na reserva, demorou bastante eles pediram pra eu mostrar o barulhinho do turbo peraí, quando você vai parar ele faz um espirro também completando o tanque de gasolina aditivada ó, vamos e o rapaz foi limpar o vidro, inclusive os laterais e o limpador automático de chuva funcionando aqui bora zerar aqui, ó não sei se eu mostrei pra vocês a saudação dele vocês viram que legal? bom, acho que eu zerei aqui vamos ver dando reflexo, não, não zerei ainda ó turbo tudo zerado agora acreditem 19.366 km tô com ele aqui em Peruíbe tô com ele em Peruíbe e vamos falar um pouquinho de mais algumas impressões desse carro na reta final perguntaram muito pra mim se ele é mais confortável que a Tracker se ele é mais confortável que o Renegade se ele é mais confortável que o T-Cross e a impressão que eu tenho desse carro em relação aos demais da categoria que talvez eu tenha passado desapercebido ou não tão forte como eu gostaria de passar de impressões, né desolamento acústico do motor sem dúvida ele é o pior de todos então se você é um cara que não gosta de carro com barulho de motor bem evidente pode ter certeza que o Fastback não será uma boa opção pra você, né se você não se incomoda acha até prazeroso tem gente que gosta do barulho talvez vá gostar agora a questão maior aqui é o seguinte eu até gosto do barulho vocês querem sempre saber a minha opinião eu até gosto do barulho tal mas eu acho que todo dia acaba cansando enjoando um pouco né você não vai ficar dando os aceleros ele fica batendo tipo um motor a diesel mesmo então ele talvez você se incomode com isso é o que eu falei lembrando que estou falando do Fastback apesar de ter falado Pulse várias vezes na playlist ninguém reclamou aí porque vocês sabem que a rotina é complicada mas talvez no Fastback a sua expectativa seja maior em relação a isso tá inclusive perguntaram ele ou o Renegade são completamente diferentes de propostas mas eu entendo que tem preços parecidos eu iria de Renegade ainda eu acho que o Renegade continua sendo o melhor da categoria levando em consideração o que nós aqui do canal eu e vocês privilegiamos né o que a gente acha mais importante que é aquela sensação de solidez do carro e por aí vai o Renegade tem suspensão independente nas quatro rodas que é raríssimo hoje em dia né então eu acho que eu iria de Renegade com a opção do 2008 eu iria eu fui como vocês sabem de 2008 não sei se essa altura do campeonato ele já deve estar entre nós inclusive o da minha irmã vai chegar primeiro e depois o meu e porque eu comprei depois né então o dela já deve estar por aí mas aí vamos deixar ela em paz curtindo o carro dela e vamos usar o nosso aliás eu soube alguns dias que um inscrito nosso de Jundiaí pegou o carro em dez dias porque uma pessoa tinha comprado antes acabou desistindo do negócio e ele foi lá e pegou a rapa do outro isso é legal né mas aqui é o que tudo indica vai demorar aquele tempo todo mesmo que está demorando né então voltando ainda nessa questão eu falei pra vocês vocês sabem que a Tracker foi avaliada aqui diversas vezes então nessa questão do conforto em si o Fastback talvez seja o menos aconchegante seja o menos aconchegante eu falo isso com toda propriedade é lógico que você que está com Fastback em casa pode achar ele confortável ele é com o carro confortável lógico mas de todos da categoria e mais ou menos que você pode pagar com esse preço talvez ele seja o menos confortável e isso que eu estou falando você só vai isso eu estou falando pra quem dirige né talvez isso você só vá perceber se você trocar de volante de um carro para o outro aí você vai entender o que eu estou falando né mas lá no pulso a situação é diferente aqui no Fastback acho que a expectativa é um pouco maior sim senhor né o que mais eu expliquei pra vocês do espaço interno como é que funciona o porta-malas é gigantesco o banco traseiro é curto que dá uma sensação de espaço maior nós temos onde você encosta as costas no banco traseiro é inclinado de forma confortável porém o teto é baixo para pessoas de estatura superior a 1,80m não é o comum mas não é tão incomum também a média do brasileiro acho que é 1,75m né 1,75m já vai ficar quase ali pegando no teto na traseira e se sentar de forma ereta no carro encostando as costas como se deve né a questão de ruídos internos aqui dele é baixa ele não faz barulho não tem nenhuma peça solta não tá fazendo nenhum barulho aqui interno senão as tranqueiras que estão no carro das últimas viagens afinal não lavamos ele falei da parte estética dele que eu acho que a frente e a traseira são bonitos o que destoa é a lateral acho que a traseira por si só é bonita e a frente também acho que é a lateral do carro que acaba destoando do visual dele de uma forma geral mas eu confesso pra vocês que o carro não está me surpreendendo senão em circuito rodoviário circuito rodoviário ele é uma máquina é uma máquina que anda em velocidades super elevadas com baixo consumo de combustível baixa rotação do motor bastante barulho de vento mas estabilidade acima da média estabilidade direcional acima da média mesmo tanto quanto a gente via no pulse ou até mais eu sinto ele mais estável que o pulse pouquíssima influência de vento lateral mesmo andando naqueles trajetos que vocês viram lá bem bem puxados eu estou gostando bastante bastante nesse aspecto agora na cidade eu creio que falta um um refino aqui falta um olhar com mais cuidado olha esse nível eu não gosto dessa cor do polo acho meio estranho parece um laranja às vezes mas falta um refino realmente nessa parte poderia ser um carro um pouco mais os materiais empregados poderiam ser um pouco melhores eu creio a suspensão é boa é bem sólida mas deixa passar tudo aqui pra dentro o barulho natural dos amortecedores não é um barulho anormal aqui ó no piso blocreto tem uns barulhos tem umas coisas aqui tudo no console central opa relógio tudo isso aí que não é pra ser levado em consideração mas ó enfrenta os buracos com desenvoltura bem grande porque é alto ângulo de entrada e saída bom não raspa em nenhum lugar isso é impossível se você começar a raspar alguma coisa no fastback se você falar pra mim que consegue raspar esse carro nos lugares eu vou falar que tem algum problema com a sua condução com a sua condução os limpadores de parabilização são bons o funcionamento automático do farol eu achei confuso lembrando que ou você usa o farol automático ou você dá sinal de luz opa será que aqui é contra mão esse pedacinho não acho que não ou você dá sinal de luz mas tudo aqui poderia ter um banco um pouco mais envolvente um banquinho mais confortável ia ficar sem dúvida melhor e um volante com material um pouco melhor de tato também aí você fala assim ah não é beleza é frescura não é pra quem é chegado do canal sabe o que eu tô falando inclusive eu tive vários directs no instagram sobre questões que eu tenho abordado no canal de convivência com o carro uma delas eu falei do banco do polo um rapaz me falou Rodrigo eu comprei o polo depois do seu vídeo eu acho horrível o banco a estreita as laterais são polo track track tem também falando muito sobre os freios da tracker e por aí vai entendeu então esse carro aqui ainda vou fazer o juízo final óbvio depois do vídeo do consumo mas inclusive tá fazendo 8.7 km por litro desde quando a gente saiu do posto nos últimos capítulos não sei rodou pouquíssimo quanto que rodou aqui apenas 7 km então desconsidera vamos ver que ainda tá formando uma média mínima aí nunca foi sorte sempre foi Deus isso sem dúvida só desconsidera o candidato em cima que eu não conheço mas eu sei que somos todos emocionados por SUV isso segundo os especialistas do meio do automotivo falam que o SUV é sempre pra emocionado mas na prática eu já provei diversas vezes pros meus pares aqui pras pessoas que estão junto comigo da diferença de você ter um SUV em casa pela facilidade do uso de entrar e sair do carro de colocar a cadeirinha da criança de jogar qualquer tralho no porta-malas do bocal do porta-malas ser grande pra enfiar qualquer coisa lá então o SUV é um carro mais arejado de uma forma geral né então carro hatch você exige mais habilidade pra colocar as coisas lá o SUV não aquele carro da tranqueira que você pode colocar tudo dentro dele e ir embora que vai aguentar então não é uma besteira a besteira infelizmente é pra gente pagar a fortuna que a gente paga pra ir por eles porque eles são baseados nos carros retes ou sedãs ou por aí vai né mas eles poderiam ter um preço menor mas realmente eles são bons por isso então por exemplo eu não sinto falta de espaço em nenhum momento no fastback em nenhum lugar quer dizer exceto aqui no cockpit que eu falei das pernas já expliquei pra vocês que talvez fique um pouco justinho aqui mas isso é uma questão particular de 1,35m de altura e poucos 100kg só que não né será que aqui nossa eu parei aqui ontem não nossa achei uma vaga eu não acredito bem na mosca eu sou assim eu sou o dono das vagas eu sou o dono das vagas o desempenho do fastback é equivalente equivalente né na verdade ele é parecido se você for considerar ele anda mais do que os concorrentes diretos mas vocês viram lá na estrada que é um gole a mais né mas isso em situações extremas de velocidade por aí vai né dia a dia é quase quase a mesma coisa achei que o motoqueiro ia entrar na minha frente e aí tem a vantagem de ter esse freio muito bom mesmo é muito bom muito bom então andando aqui em Peruíbe com o ar ligado full time ó ele tá fazendo uma média de 8.3 km por litro que eu acho boa levando em consideração o peso do carro a disponibilidade de potência e os acelereiros que a gente faz de vez em quando se bem que desde quando eu abastecer eu não tô acelerando muito tô andando de boa gasolina grid já deixou o like pra mim já compartilhou a playlist já deu essa força pro nosso canal aqui pra nossa comunidade o que que você fez pra nos ajudar dar essa força vamos nessa mas que ele é bem disposto ele é bem disposto é impressionante esse carro aqui você acelera ele dá ele acelera muito rápido né então um pouquinho de pé que você dá é realmente anda bastante é o milagre do CVT olha que paisagem bonita olha isso que coisa bonita né peruípe tem seu esplendor também né ar-condicionado tá funcionando perfeitamente bem mais um pouco do fastback pra vocês espero que tenham curtido deixa o like compartilha e se inscreve até nossos próximos capítulos fui tchau 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 tchau